Paranaense, lembrando que o Palmeiras não joga mais no Allianz Parque, pelo menos até o momento, essa é a informação que tem. Não joga mais no Allianz Parque, parece que é em Bragança, não lembro bem se é em Bragança. Não é em casa, tanto é que o Palmeiras perdeu para o Santos, não jogando em casa. O Atlético Paranaense é encardido, é um time que encarde muito para o lado do Palmeiras. E do outro lado a gente vai ter um Flamengo, Flamengo destruído, apático, mas ainda assim é o Flamengo. Se o Palmeiras quer ser campeão, a real é que o Palmeiras tem que vencer esses dois jogos. Até porque o Bragantino também está na briga, o Bragantino enfrenta hoje o Goiás, e o Bragantino tem dois jogos a menos. São dois jogos difíceis aí para o Palmeiras, cara. E para ser campeão não tem outro jeito, o Botafogo ainda tem três pontos de vantagem, tem um jogo a menos. Ainda assim está com a faca e o queijo na mão, mas na verdade o Palmeiras está com aquele pé na porta, assim. Não, o Botafogo está com o pé na porta dentro do banheiro, assim, e o tronco caindo aqui já, né? E o Palmeiras vindo com aquela motosserra, ligada. E o tronquinho lá já está começando a cair ali do tolo do Botafogo. A chance de perder o título para o Botafogo é muito grande e se o Palmeiras for campeão vai cair no colo, né? Pelo menos deu para dar uma graça no campeonato que já estava aí sem graça, já estava acabado. Foi o melhor jogo do campeonato digno dos dois times, né? O Hendrick arrasou, destruiu tudo. Moleque destruiu tudo no jogo. Mostrou que já deveria ser titular há muito tempo nesse time aí. Agora vai ser titular, mas ano que vem ele já vai embora, né? Que sacanagem, né, mano? Todo mundo querendo ver o moleque e ele começa a... Não é que ele começou a jogar agora, é que deu oportunidade para ele agora. Mas agora já é tarde demais. E ele pode ter participado diretamente no título aí do Palmeiras, caso o Palmeiras seja campeão. Então, passará pelas mãos do Everton e pelos pés do Hendrick Silva. Se o Palmeiras for campeão, os dois aí merecem um troféu.